Há mais de 20 anos, as farmácias de Andradas seguiam o horário de funcionamento até as 19 horas e o esquema de plantão aos finais de semana e feriados. Era um acordo que dava certo, mas a realidade mudou com a chegada das grandes redes. Depois da aprovação de liminar na Justiça, foi permitida a abertura dessas drogarias em horários estendidos, fato que prejudicou os estabelecimentos locais. A gente tinha os plantões de segunda a domingo, das sete até as dez, que era obrigatório. E, em primeiro momento, a drogazil perdeu aqui em Andradas, na Justiça daqui, recorreu e ganhou. E eles argumentaram sobre a lei da liberdade econômica. Aí o desembargador entendeu que eles tinham razão. Aí depois veio outras farmácias, efeito cascata, conseguindo liminar na Justiça. E tanto é que todo mundo via que as farmácias estavam trabalhando além das sete horas, que era o horário estipulado na legislação anterior. Diante da possibilidade do horário estendido para as farmácias de rede, a Prefeitura de Andradas criou um projeto de lei para dar a mesma oportunidade aos outros estabelecimentos, que foi aprovado na Câmara Municipal pela maioria. Agora, todas podem funcionar até a meia-noite. Infelizmente, a gente trabalha por amor, só que também a gente precisa sobreviver, economicamente falando. E a gente não chegou num acordo, né? E depois que essa rede conseguiu se eliminar, outras redes entraram na Justiça e também ganharam. O que ficou mais difícil para nós, mantermos a escala de plantão com elas abertas, já que elas têm um poder de compra muito maior do que o nosso. Então, a partir disso, a gente se reuniu, nós em 11 farmácias, não foram as farmácias da associação. Nós reunimos independentemente da associação. E também entramos com um pedido de eliminar para abrirmos no horário que cada um se sentisse mais à vontade e pudesse também ter uma compensação financeira. Hoje, continua a obrigatoriedade de todas as farmácias trabalharem das 8 às 19 horas. Aquelas que queiram ou entendam que hoje eu vou abrir, podem até a meia-noite. Só que, no entanto, o município teve o cuidado, tem o cuidado, de pelo menos garantir uma farmácia de plantão aos finais de semana, feriado e dia não útil. Até porque a gente não sabe, às vezes todas pensam igual e fecham no feriado. O cidadão não pode ficar sem uma farmácia para poder, às vezes, buscar um medicamento ou um serviço farmacêutico, se for o caso. A presidente da Associação dos Farmacêuticos revelou quais são as dificuldades enfrentadas pelas farmácias locais. De acordo com ela, se tornou inviável manter os plantões, já que os estabelecimentos de rede também permanecem abertos aos finais de semana. Além da gente ter organização, a gente tinha muita organização nessa escala de plantão, ninguém saía prejudicada, todo mundo tinha o seu tempo de lazer também, que é importante, a gente entende isso, e também para todo mundo sobreviver. Infelizmente, as farmácias independentes, as farmácias que são filhas de Andradas, estão sendo prejudicadas e vão ser cada vez mais. Como eu já falei, eles têm um poder de compra muito maior do que o nosso, porém, não prestam os serviços farmacêuticos que nós, farmacêuticos natos de Andradas, prestamos. Os farmacêuticos daqui de Andradas estão sendo não vistos mais como os farmacêuticos que prestam serviços, mas virou um mercado mesmo, as drogarias e farmácias viraram um mercado. Então, não é mais um estabelecimento de saúde, não é visto assim mais pela população. Com a nova lei aprovada, a prefeitura agora vai entrar em contato com as farmácias e ver quem se interessa pelo plantão e, assim, ser desenvolvida uma nova escala no ano que vem. Enquanto isso, a orientação é seguir o que já tinha sido planejado no ano anterior por decreto. Tinha uma tradição que as fargas sempre faziam a escala de plantões, e o município apenas ratificava por decreto. Vai ser do Poder Executivo, a prefeitura vai fazer essa escala de plantão, vai sair um decreto regulamentando, e a gente vai tentar conversar com todas, quem quer, de livre e espontânea vontade, fazer parte da escala. Se ninguém cadastrar, não tiver o mínimo de interessados, todos vão ser obrigados a entrar na escala de plantão. Como vai ser só o final de semana e feriado, acredito que não vai afetar tanto elas, como era diariamente, que às vezes elas acabavam ficando até mais de uma vez no mês, de plantão. Então, a gente vai soltar nos próximos dias um decreto, e depois um calendário também da escala de plantão, que acredito que esse ano vai ser o que já foi feito ano passado, e para o próximo ano a gente vai refazer tudo. Se a gente mantém a escala de plantão com elas abertas, elas não pagam segurança, elas não precisam de segurança. Agora, já nós temos que pagar a segurança, temos que pagar a hora extra, nós não temos o poder de compra que elas têm, então a população, às vezes, tendo o dinheiro à vista, para comprar à vista, eles vão lá. E nós ainda acabamos sendo prejudicados, porque a gente ainda tem que marcar, porque a gente ainda trabalha com crediário, a gente ainda confia no povo andradense. Só que, infelizmente, nós estamos sendo prejudicados até nisso, entendeu? Se a pessoa tem o dinheiro, ela vai lá e compra na rede, senão ela vem aqui, marca e paga quando ela quiser. Então, até nisso a gente está sendo prejudicado, sabe? Nós estamos sendo desvalorizados como farmacêuticos e farmácias daqui de Andradas.